A venda de brinquedos para o dia das crianças, comemorado no próximo dia 12, já começa a aquecer o mercado. Muitos pais já antecipam as compras dos presentes, mas é preciso ficar atento aos riscos que alguns produtos podem oferecer à garotada. Pelo menos duas características precisam ser observadas, a classificação indicativa do produto e o selo de segurança do Inmetro. O selo certifica a qualidade da mercadoria e informa a idade adequada para a criança. São consideradas as dimensões, o formato e a substância do brinquedo. Já a classificação indicativa relata o conteúdo de filmes, programas de TV, DVDs e jogos eletrônicos. E também traz recomendações sobre a melhor idade para o consumo. As faixas vão de livre até 18 anos, quando o conteúdo pode ter cenas de sexo, violência e tortura. Como toda criança, João Pedro adora jogos eletrônicos. Caso pudesse, jogaria todos os dias. Acordo, tomo café da manhã, desço com a minha cachorra, jogo e vou dormir. Dia todo? É, dia todo. Porque assim, meu pai comprou para uso, é claro. E eu acho que eu tenho que usar, não ficar parado aí. É claro que tem um limite, mas eu não sábado e domingo, para mim, o limite é chegar na segunda-feira. O Ministério da Justiça não é radical em relação à classificação indicativa. A ideia é que ela sirva muito mais como uma orientação para os pais. Em casa, o que não pode faltar, na verdade, é muito diálogo. É interessante que as famílias façam o seu próprio uso desta informação. Ninguém pode escolher uma diversão para o seu filho sem ter conhecimento do que ela se trata. E é justamente isso, para isso que serve a classificação indicativa. Cada família vai fazer o uso que julgar é importante. Agora, é fundamental que se tenha a informação. E é fundamental que se tenha conhecimento do que ela se trata.